Bom dia pessoal, boa segunda. Hoje eu vou dar início aqui no assentamento do piso do chão da parede. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Pegar o alinhamento. Tá meio que socando aqui, galera. Ó, eu preciso pegar o alinhamento do piso, né? Ó, tá vendo lá? Vai ser alinhado de comprido aqui, né? Vai ser alinhado, tá? E aqui, ó, também, ó, tá vendo? Vai estar alinhado desse, dessa, desse piso aqui, ó, com esse piso aqui, ó, tá, ó. Tem alinhamento, galera, ó, tá vendo aí, ó? Ó, beleza? Então, o que que eu fiz? O que que eu faço? Na hora que eu tô sentando, eu faço essa parede aqui, né? Eu entro, eu coloco o piso, começo com ele lá, encostado lá na parede lá, depois eu venho, né? E vou sentando pra lá. Então, se isso, se for dar um recorte grande lá, se for dar recorte pequeno, eu já vou mudar. Beleza? Aí, o que eu faço? Eu, depois que eu sento essa parede aqui, ou essa parede, ou essa carreira aqui, que, às vezes, a pessoa sente, senta uma carreira de fora a fora, primeiro, no banheiro tudo, e depois continua pra cima. Tá? Sentou aquela, aquela carreira ali. Aí, o que que eu vou, eu vou transferir o alinhamento desse piso aqui, o esquadro, tá? Pra essa aqui, ó, tá? Eu fiz isso aqui, transferi o esquadro daqui, pra cá, ó, tá? Pra quê? Pro meu piso ficar no esquadro, certinho, os recortes aqui, dá tudo igual, ó, e se esse banheiro estiver no esquadro, né, ó? Esse recorte vai dar igual, porque esse recorte é tudo igualzinho, tá? E eu vou fazer o seguinte, na hora que eu estiver colocando essa saia aqui, ó, colocando esse recorte aqui, de baixo aqui, ó, ela tem que dar alinhamento pro piso, né, ó, os dois, ó, aqui tem que dar alinhamento, ó, ali, ó, certinho, tá? O box, daí, se dá uma diferença, você consegue trabalhar, por quê? Você vai fazer um corte aqui, então, você consegue dar uma, abrir e fechar, e controlar aquela junta lá, ó, no box. Mas daqui pra cá, você tem que tomar o máximo de cuidado, beleza? Então, aí, ó, o que que eu faço? Agora, né, depois que eu finalizei, eu faço o alinhamento ali, pego o nível de mão aqui, ó, tá? Nível de mão, coloca ali, galera, ó, certinho, ó, aqui, ó, coloca o nível de mão aqui, ó, entendeu? Pego o alinhamento certinho lá, risco, coloco aqui também, ó, tá? Aí, faço essa linha aí, certinho, esse risco, ali, mesma coisa, aí, eu pego, faço isso aí. Aí, eu coloco essa peça aqui, galera, ó, essa aqui é a mais importante de todos, ó, tá? Aí, eu coloco essa peça no esquadro, do alinhamento certinho, coloco os pisos no chão aí, ó, Coloco os espaçadores certinho, esses pisos tá soltos, tá? Solto. Aí, garguei certinho, aí vi, conferi o alinhamento, fiz um risco ali, ó. Aí, agora sim, eu vou sentar eles, sabe? Fiz o corte ali do canto do vaso, né? Coloquei tudo certinho, ó, na medida. Conferi o esquadro. Agora sim, eu vou dar início no piso. Então, eu vou sentar essas peças inteiras. Aí, eu vou fazer aquele corte ali, vou sair aqui, tá? Aí, depois, o que que eu vou fazer? Eu vou vir finalizando esse recorte aqui, ó, e sair um pra cá, e zerando o piso do banheiro, beleza? Então, é isso aí, fica a dica, galera, ó. Põe aí o alinhamento certinho, ó, lá, ó, tá vendo? Tem que dar alinhamento aqui, lá, ó. Agora, se o piso for diferente, não for igual a parede, aí você pode usar outro método aí pra soltar o piso, mas tem que estar esquadrejadinho, beleza? Agora, eu vou retirar o piso, dar uma umedecida, eu já varri bem varrido aqui, pessoal, com uma brocha bem pequenininha. Agora, eu vou me descer e vou passar argamassa e vou colar essas peças aí, tá? E vou fazer aquele recorte ali e vou finalizar. Claro que naquela peça ali, pessoal, eu tenho que colocar um ralinho, tá? Pra passar aí de água daqui pra lá, beleza? Mas isso aí, eu acho que é outro vídeo, beleza? Então, isso aí, agora eu vou passar argamassa e vou dar início no piso aí. Depois eu vou arrumar um pouquinho pra vocês, beleza? Galera, então, ó, eu passei argamassa aqui, ó, onde eu centralizei as peças, né? Fiz a marcação certinho, tá? Ó, o que que eu tô fazendo aqui? Eu tô usando a desempenadeira, galera, com dois centímetros aqui, tá? Essas desempenadeiras, elas tem uma regulagem aqui, tá vendo? Ó, você regula de três centímetros e meio, você tem uma regulagem nela, tá vendo? Ah, nem sei a marca dessas desempenadeiras aí, apagou ali, não é da reportagem não. Ó, então eu regulei pra dois centímetros, tá? Por quê? Porque esse piso aqui é um piso que eu ranquei, tem bastante buraco, tá bem regular, tá? Então, o que que eu faço? Eu coloquei a primeira peça, tá? Sempre alinhada ali, ó, tem um alinhamento. Já coloquei a regunha aqui, conferi certinho. Então, eu coloquei a primeira peça aqui, pessoal, o que que eu faço? Eu coloco o nível de mão aqui, ó, tá? E dou uma conferida, porque eu quero a minha caída pra lá, ó. Então, eu confiro se esse piso tá caído pra lá, tá? Aqui, ó, tá, ó. Eu vou conferir aqui e aqui um pouquinho, ó. Por quê? Baseado nesse piso aqui, os outros vão seguir. E na hora que eu colocar a cunha, ele vai puxar e vai seguir o alinhamento disso aí. Então, se ele tiver inclinado, caído pra cá, vai ficar tudo caído pra cá. Agora, se ele tiver uma caídinha pra lá, eu vou colocar aqui, ó, esses aqui, vai ficar tudo caído pra lá, ó. Então, a primeira coisa que eu faço, coloco essa peça aqui, tá? Passei a argamassa, a desenpernadeira aqui, tá? E coloquei o nível de mão, beleza? Ó, então eu passei dois centímetros de massa e queimei a peça, tá, pessoal? Queimei a peça. Outra coisa importante que vocês não podem esquecer é da frestinha do piso. Por que que eu quero falar pra vocês, pessoal, sobre a frestinha do piso? É, se não, vai dar problema aí. Eu vou fazer um vídeo específico falando sobre a frestinha do piso pra vocês. Depois vocês vão me dar razão, beleza? Ó, segue a frestinha, faz a marcação, né, ó. Esse piso aqui eu consegui riscar com lápis. Se você não conseguir riscar com lápis aí e não tá dando, você põe uma fitinha e risca na fita, tá? E segue a frestinha, beleza? Então, ó, coloca o nível de vinho, vê se ele tá caidinho. Porque você colocou esse piso aqui e os outros vai por eles. Aí você vai colocando a cunha e se a gente quer cair pra cá, vai ficar caindo. Eu não quero caimento não, beleza? Então, isso aí, galera, ó. Dois centímetros eu passei com a desenpernadeira. Tô queimando a peça e vou acertar aí, beleza? Depois eu volto mostrando pra vocês mais alguma coisa aí. Aí, galera, eu já sentei, tá? Ó, três pés aqui, ó. Deu certinho, tá, ó. Bateu aqui o alinhamento, tá? Bem alinhadinho aqui, ó, sem dente, tá? Com os dois centímetros de massa que eu passei, porque o piso é irregular. Já confiei o caimento, tá? Agora eu vou seguir lá pra dentro do box, aqui, ó. Só que aqui, pessoal, o meu box aqui vai dar novento. Então, até nessa altura aqui, vai ali. Aí, ali pra lá, é mais baixo. Então, já tem uma diferença. Agora eu tenho que cortar essa peça aqui, ó. E assentar esse pedaço pra cá e isso pra lá, beleza? Então, eu vou finalizar essa aqui de comprido. Aí, depois eu volto fazendo aquele recorte, porque eu consigo ficar aqui, tá vendo? Aí, eu vou conseguir fazer recorte. Aí, depois eu venho finalizando de lá pra cá. Beleza? Então, aí tem um ralo ali, pessoal. Mas o ralinho que eu vou deixar no canto, vai ser outro vídeo, tá? Pra amanhã. Fui. Até mais. Galera, então, ó. Eu já fiz aqui o recorte do box aqui, tá, ó. Tá vendo aqui, ó. Ó o alinhamento ali, né? Só como o meu box aqui vai dar novento, né, ó. Então, eu tenho um dente aqui, ó, tá? Pra área molhada aqui, beleza? Então, o que que eu faço aqui? É, como o piso, pessoal, tem caída, você vai perdendo esse alinhamento aqui, ó. Então, o que que você tem que fazer? O que que eu fiz? Eu sentei essa peça aqui primeiro, tá vendo, ó. Eu sentei a do meio, depois eu consigo regular pra lá e consigo regular pra cá. Como eu cortei essa peça aqui, tá vendo? Eu fiz um corte nela, eu consigo trabalhar com ela aqui, ó. Eu consigo trazer ela no alinhamento aqui. Beleza? Olha aí, ó. Vai pra lá, vai pra cá. Diferencinha aqui, ó. Às vezes você tem que embutir pra dentro ou abrir um pouquinho, mas aí vai um... Não, ó, a linha ficou, ó. Ficou filé, tá vendo, ó. Então, você consegue dar uma trabalhadinha. Aí, põe o nivinho lá, pega, faz a marcaçãozinha ali também, ó. Tá? Pega a linha mentinha certinha aqui também, ó. Pra esse piso aqui, ó. Tá? Que é o mesmo de lá, o mesmo daqui. Então, tem que dar a linha mesmo. Ó. Beleza? Agora eu vou fazer aqueles dois recortes lá. Esses aqui, né? Só que aquele recorte ali, antes de eu colocar ele, esse aqui, ó. Eu tenho que colocar o ralo, tá? Que vai sair a água ali da área seca e passar para molhar. Agora, vou colocar o porta-grino e fazer o recorte, né, galera? Aí, ó. Tá? Então, o que que eu fiz? Eu coloquei essa peça aqui primeiro, ó. Eu coloquei essa peça. Porque daí você consegue... Aí você consegue vir pra cá e vir pra lá sem perder o alimento. Se você colocar essa peça primeiro aqui, ó. E você vir colocando, como o piso tem caída, você começa a perder os alinhamentos aqui. Você não consegue fazer bater. Então, você coloca essa primeiro. Depois, assentar essa daqui pra cá e aquela pra lá. Daí você vai conseguir fazer o alinhamento bater. Beleza? Galera, agora é o seguinte. Vamos finalizar. Depois eu mostro pronto pra vocês. Senão, o vídeo vai ficar muito comprido e chato. A dica que eu quis passar pra vocês foi essas aí, tá? Dos alinhamentos. Ó. Aqui, galera, ó. O banheiro tá no esquadro. Ó. Vou falar pra vocês o seguinte, ó. Aqui, ó. Tá dando aqui, ó. Dezessete centímetros de recorte. Ó. Lá no final, ó. Vamos aqui. O que aconteceu? Ó lá, ó. Deu dezessete também. Então, tá? O banheiro tá no esquadro certinho. Né, ó. Show de bola. Os pisos vão bater alinhamento. Mas é muito importante, na hora de você colocar o piso, você vai colocando os primeiros pisos no esquadro, tá vendo? Aí vai dar recorte igual aqui, recorte igual ali, ó. Não vai dar recorte fora do esquadro. Vai ficar top, hein, galera. Beleza? É isso aí, galera. Depois eu volto mostrando o final pra vocês. Vou gravar um vídeo aqui desse ralo, só que vai ser um vídeo pra amanhã, tá? Hoje eu vou postar isso e amanhã eu mostro pra vocês o ralo que eu vou instalar ali. Beleza, galera? Então, agora nós volta com o piso finalizado. Aí eu mostro finalizado pra vocês. E agora não tem segredo. Fazer o recorte aqui e colocar. Fazer aquele corte ali do ralo, né? Ponhar a porta greda, fazer o recorte. Aquilo ali eu mostro pra vocês, tá? Depois. Isso aí, ó. Agora fazer os recortes aqui. A saia aqui vai cobrir depois, né? Então, se o recorte dá um diferencinho do meio centímetro, não tem problema. Só tem que cuidar da soleira aqui. Beleza? Isso aí, galera. Quando eu finalizar eu volto e nós finalizo o vídeo. Beleza? Fui. Aí, galera, ó. Fechei lá, tá? O recorte. Coloquei o ralinho, tá? A linha atrás do... O lado vai estar aqui, ó. O box tá dando 90. Tá? E agora eu vim... Vou vim saindo aqui, tá? Fechando. E vou embora. Beleza, então? Finalizando aí, né? Volta. Finalizar o vídeo. Aquele ralo ali, pessoal. Eu fiz outro vídeo pra amanhã, tá? Amanhã eu posto falando sobre esse ralinho aí. Beleza? Vamos que vamos. Pessoal, eu tô colocando a última peça aqui, ó. Do piso e tal. Aí, o que eu faço? Eu passei a argamata certinho. Aí, eu uso uma ventosa, tá? Ó. Porque se eu precisar levantar a peça de novo, ó. Tá vendo aqui, ó. Tá? Então, você tem uma ventosa aí. Certinho. Coloquei os espaçadorzinhos. Agora, eu vou bater aqui, galera. Ó. Bater. Vou colocar os espaçadores. Vou finalizar o piso aí. Pra não finalizar o vídeo. Pessoal, então é isso aí, ó. O piso tá finalizado, ó. Sai com ele aqui, tá? Fiz o rematinho aqui na soleira. Deu o acabamento, tá? Usando aí os espaçadores. O ralo tá ali. O vídeo vai amanhã, tá? Pra vocês verem ali sobre aquele ralo, tá? Do passagem box. Então, é isso aí, galera. Finalizei, tá? Que nem eu falei pra vocês aí. Expliquei. Vim aqui, ó. Fazendo essa última carreira aqui. Coloquei aqui. É bom aí você ter uma ventosa, né? Porque se você precisar retirar o piso, né? Você só prendeu pressão nela aqui, ó. Você retira o piso. Não precisa. Colocando colheres na perrada aí, você vai quebrar. A gente fica daqui. Você usa uma ventosinha. Bem baratinho isso aí, né, cara? Aí, galera. Show, né? Galera, então é isso aí. Passei uma dica pra vocês aí de piso aí, tá? Alinhamento. Beleza? Finalizei aí o banheiro, piso do banheiro. A dica foi essa. Galera, gostou? Deixa o like. Faça o comentário. Porque o comentário me ajuda muito, tá? Seu like e seu comentário me ajudam muito. Não é inscrito, se inscreva. Ajuda aí pra ele ter emoções aí. Passar mania. Beleza? Galera, é isso aí. Fica todo mundo com Deus. Deus abençoe todos. E até o próximo vídeo.